Notícias ao vivo na rádio Boca de Litro Olha o Boca de Litro informa você mais uma vez hein TV Rádio, TV Web, Boca de Litro aqui da nossa central Todo mundo sintonizando e a gente deixa você também atualizado Olha ontem por volta ali no período da tarde no Balneário Guajajara Teria que ser um local familiar, Balneário Guajajara Virou praticamente uma praia de nudismo Essa senhora aí, uma mulher em um determinado bar Tirou a roupa e estava lá mostrando a sua beleza natural E a polícia militar foi acionada Agora a polícia vai fazer o que? Ela tem que ficar só observando A gente tem conhecimento de que ela bebe muito E às vezes a gente encontra ela dormindo nas calçadas Andando nas ruas, cambaleando E agora resolveu mostrar a sua beleza Fazendo nudismo em uma das barracas A polícia foi chamada até o local Ficou observando até que ela voltasse a vestir a sua roupa É aqui assim Rádio Web, TV Boca de Litro Diferente de todas as outras Na Princesa do Sertão Que mostra as suas características todos os dias Deixa você bem atualizado Continua se tonizando com a gente Divulga, porque é sucesso total Se ligue na frequência na melhor cidade Rádio Boca de Litro Rádio Boca de Litro Rádio Boca de Litro